Mauricinho dos Teclados E hoje o que cê tem de mim É um boa sorte Eu te amei demais Eu me entreguei demais Essa história é só quem perdeu com eu Mas eu não volto atrás Eu vou ficar demais Eu tô sabendo que você está aí De boca em boca De boca de cama em cama Procurando amor Só que ninguém te ama Tá se esquecer Perdeu a moral Achou que eu ia sofrer mais seu mal De boca em boca De cama em cama Procurando amor Só que ninguém te ama Tá se esquecer Perdeu a moral E hoje o que cê tem de mim É um boa sorte Tchau Se é Mauricinho Projeto de bar e bar Tamo junto Alô, os cretinos E hoje o que cê tem de mim É um boa sorte Tchau Mais um Ao vivo Mauricinho dos teclados Amo você Preciso saber Se você já me esquecer Te encontrar Só quero falar E meu coração É seu nome Ele é doutor Vitor Eu sei Que é difícil perdoar Esse alguém que te fez sofrer Esse alguém que te fez chorar Mas Eu vou até o fim Trazer de volta um grande amor Pra mim O nome dela é 25 quilos Não posso dizer adeus Senão Senão eu vou sofrer Se eu perder de vez Eu não vou aguentar Eu vou morrer Não posso dizer adeus Senão eu vou chorar Senão eu vou Se eu perder de vez Eu não vou aguentar Eu vou morrer Mãozinho dos teclados Não tenho a xoxa na mergulsa E no D.W.E.M. Produções Johnny Mix O pé Cê é Mãozinho Olha só você Depois de você Depois de me perder Depois de me perder Veja só você Que pena Você não quis ouvir Você não quis saber Que seja o meu amor Que pena Que pena Que pena Quem sabe diz comigo Hoje é você Hoje é você Que está sofrendo Alô Júnior do Reboque E hoje sou eu Que não te quer Relaxa O meu coração Já tem um novo amor Que já dizia vovô Você pode morar Num cabaré Você jogou fora Do que? Os sonhos que sonhei Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão Alô Robinho Alô capaixão Hoje o alô dele foi pro e-mail Vamos, Cristiano É tarde demais Que pena Que pena Que pena, amor Que pena Que pena, amor Que pena Mais uma pra relembrar assim, ó De novo de Júnior do Reboque Estou sozinho Sem você do meu lado Sei que não é destino Alô Johnny Mix Sem beijar Deus lábios É um desatino E eu Estou sendo sincero Alô Marlin, eu sou O nome de Joel Sinox Estou apaixonado A soma de três corações Todos são enganado Tu não sabe o que os outros Pensam vivendo a fim de mim Pensam vivendo a fingir Às vezes me pergunto porquê Quando você volta Quando você volta incensada Eu vou cair Eu vou cair mais um vez Feche os olhos Vejo sua boca Eu vou cair em teus braços Pra não ir Coração partido Lábios divididos De amor Eu não quero dividir Teus lábios Me diz o que faço E você só pra mim Meu amor Não quero mais Compartilhar teus lábios O amor O amor Dividido Alô minha Chega Alô e oi Tamo junto Eu sou o votado Amigos me aconceram Que eu procure o outro amor E sigam em frente E sempre tenho que Esse é a alma a sentir Não permitam Vou totalmente Renúncia a esse amor Que só te fechar Nunca te deu valor Vivendo a vida Tô toda E nos teus braços Ser amado Aí é só Nós dois Vinte e cinco quilos De pura gostoso Alô minha Que safadão Quando você volta Incensada Eu vou cair Mais uma vez Alô os cretinos Tamo junto Fecho os olhos E vejo sua boca Eu vou cair Eu vou cair Compartilhar teus lábios O amor O amor Dividido Lábios Lábios Nossa cama dá para Eu tô sem saber O que fazer Tu quer me perder O que seu coração Tem a dizer E fala na minha cara Que não sente nada Eu arrumo a mala E vou Quem cala com você Te fura os sinais De a mente Confessa que não tem amor 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 Se a Espeto e a América Alô Alô meu parceiro Oliveira Alô Janaína Se é o melhor do Zé Papai Alô Yuri Tamo junto Alô Fernandinho O nome dele é Doutor Vitor O advogado Mais historiado E a Paraíba Junho do Reboca Alô Tego do Reboca Alô robertauvas.com Tamo junto E toda noite é assim O copo tem cerveja Mexe a cabeça Judiando de mim Os sinais do nosso rio A gente tá vendido em casa A senhora vai dar mal Eu tô sem saber Quer me lascar, lembra? Tu quer me perder O que seu coração tem a dizer Fala na minha cara Não sente nada Eu amo amar Quem cala inconsciente O sinais não mente Confesso o nome dele é Pitoco da caçamba Não tem amor 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 Mãozinho no teclado Ao vivo Ao vivo Eu só sei lá no months Eu só penso em você Eu só penso em você E eu só penso em você E eu sou ser mais você E eu sou jon storing você E meu amor Hoje eu chorei em meu quarto Ao ver seu retrato lindo na parede É tanta saudade que o peito me invade amor E do seu nome, e do disfarçar Mas não sei como fugir Se você não dá, por que você se esconde? Chego do trabalho, tomo banho e saio à noite Novamente, a te procurar Comer te dar amor Eternamente, quero te falar Que eu já me decidi Com você, você A luz menos é amém É com você que vou viver Eu sou completamente louco por você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você Iê, iê, iê Eu só sei amar você Iê, iê Corre os gelos, teclados, gravando tudo ao vivo O nome de Joel Sinox Alô, Martinho, eu sou Alô, meu parceiro Eigo Martins, a galera do Teu e Pizza Tamo junto Jorginho da Percussa Hoje vai dar certo Mais uma Ai, que delícia quer te ver de pouca roupa Ai, que delícia quer beijar a tua boca Ai, que delícia quer te ver em meia gada e suar De amor De amor Fecha a janela, tanca a porta e liga o abajur Sou sua sombra na parede e o seu corpo no Ensinação, decitação É um tesão te ver assim Toda pra mim Amor Quem joga o vinho todo no seu corpo Me chama pra eu ir tirando ao fogo O som ligado baixo lá no fundo Vai fazer você dançar Me joga curta a porta no banheiro Na 125 lá do trevo E fala sussurrando ao meu ouvido Nós vai dormir é na paraíso Alô, Rami E sei lá Cê é Maurício Mourinho Jô nem vim estupendo Jô nem vim estupendo Sabe quando a gente termina o relacionamento? Sabe quando a gente termina o relacionamento? Eu me senti o maluco Eu já passei por isso Alô, Jôsina, alô Sabe quando a gente mete um louco na cidade? Saiba bem Quem já fez isso e ainda tô fazendo Eu já morri batom pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém O Miguel só acha amor incompatível Foi malde, desculpa a carrada e pau, mas deu saudade Eu tive que perder quando tava no alto Eu fui um trouxa e você sabe Que nunca foi palco de amor, foi só palco de maturidade Foi malde, desculpa a carrada e pau, mas deu saudade Eu tive que perder quando tava no alto Eu fui um trouxa e você sabe Que nunca foi palco de amor, foi só palco de maturidade Fala que pra te buscar ainda não é tarde Johnny Binks, o Béz, a Espeta e a Meco Mogiando o Chega Lado Eu já morri batom pela cidade Mas nada paga minha saudade E eu tento mais amar alguém No Miguel só acha amor incompatível Foi malde, desculpa a carrada e pau, mas deu saudade Eu tive que perder quando tava no alto Eu fui um trouxa e você sabe Que nunca foi palco de amor, foi só palco de maturidade Foi malde, desculpa a carrada e pau, mas deu saudade Eu tive que perder quando tava no alto Eu fui um trouxa e nunca foi palco de amor, foi só palco de maturidade Fala que pra te buscar ainda não é tarde Jorginho na vergonha, sai, se é mal, se é claro, se é claro, se é a mão, tudo ao ir Levando minhas coisas Pulsando meu celular, ligada em quem tô ligando Não para de desconfiar, tá quase ficando maluca Com paranoia na cabeça, me pede a localização Aonde quer que eu esteja, por que você não vem aqui me ver? Preciso tanto te dizer que eu tô com a puta Uma puta saudade de você, maluca E você julgando a minha gordura Toma cuidado com quem você escuta Eu tô com a puta, uma puta saudade de você, maluca E você julgando a minha gordura Toma cuidado com quem você escuta É mal se eu tô chegando Gravando tudo ao fim E novos de junho eu tô revocando Tá arreviando minhas coisas Pulsando meu celular Ligada em quem tô ligando Não para de desconfiar, não tenho anúncio E das atualizações Quando maluca Com paranoia na cabeça Me pede a localização Aonde quer que eu esteja Por que você não vem aqui me ver? Eu tô com a puta, uma puta saudade de você, maluca E você julgando a minha gordura Toma cuidado com quem você escuta Eu tô com a puta, uma puta saudade de você, maluca E você julgando a minha gordura Toma cuidado com quem você escuta Ao vivo Mais um E o sol da manhã de liçoa Seu amigo de filme e parcelão Mas quem vai nos julgar Sou seu dispendiado leão Sei que cê me entende bem Cê pode bando na hora Se você não ama ninguém Por que tá me escutando agora? Sua vida é tão louca Minha roupa me roda, mesa Tia, minha roupa me vacina Me alça, beija-me Beija na boca Minha mulher menina Ensina a ser vida louca Teu piscina Me afogo Mais outra boca Renova Minha rima Vem de capo Já sou pra combinar Mas quem vai nos julgar Vilão particular Se eu subo nesse palco aqui Foi Deus que me ganhou assim E os alabó E os alabó Desenham meu conto E hoje é por você que eu cango Eu não posso ser seu santo Sou perdoou Hipótese Sobrei se engano Num ladinho Desculpa esse teu jeito Sobre a luz É que eu te amo É que eu te amo E nem te importo Sei que se me quer também Uma minha lua gostosa Posso te ligar, meu bem Por que tá me escutando agora? Tão lindo Tão louco Meu meu amigo Depois de você Os outros são muito cedo Abundido Vamos fazer amor Tocar o certo Beijo antigo E beijar na boca Pode ser até que você não me dê moral Até me ver no espaço Pela banca de jornal Jorginho na Mercosá É malo em cima ao vivo Alô, Jorginho na Alô, Lenis, Toma e Safadão Tem que respeitar o homem Fui esquecido Sinto que tudo acabou Tão difícil Fim a minha cidade Fim do nosso acordo Nossos momentos Sempre levarei Pode recomeçar Eu não vou esquecer esse mal Lembro que chorei por você Lembro que só Quem sofrer Não vai embora Vai se arrepender Então E me diga Quem vai lembrar dos seus ex Todo dia Que vai sentir saudade Alô, Pitofo, Tacaçamba E não Andini E me diga Vai se arrepender Alô, Cristiano Então E me diga Que vai lembrar dos seus ex Todo dia Que mais tem saudade Da mulher É doutor Vitor Alô, Lucas Personal Alô, meu patrão rock Professor O velho mochilo Tamo junto Alô, velha Alô, Bianca É do Caque É do Caque E do Rangel É nóis É Maurício Alvivo Mais uma Olha nóis aí Agora são magoados Sofrendo outra vez Cada um do seu lado Agora somos ex E quem vai se render Em nome desse amor Alô, Arthur E fazer de conta Que ninguém errou E nada acabou Conversando outra vez Passando a borracha No Guijá E o quê? Remédio pra dia Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores maus resolvidos É a culpa dos abandonados Que estão com a rua Feliz Dormir juntos E separar Juntando o tempo Perdi Alô, Júlio do Renou Pelo Roberto A rua é solto com Tamo junto Amizando que dia 10 tem Viu? Mão e senos teclados Alô, barzinho Sem noisinho Jorginho na merdosa O apaixonado Olha nós aí Olha pra sua felicidade Coração magoado Sofrendo outra vez Cada um do seu lado Agora somos ex Ninguém vai se render No nome desse amor E fazer de conta Que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha E o quê? Remédio pra dia Para os corações Dividindo Para todo casal Que se ama E amores maus Resolvidos É a culpa dos abandonados Que estão com orgulho Perido Dormir juntos E separar Juntando O tempo Perdi 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 Se é mal destino Se é claro Se é esperto E américo Tem que respeitar Papai Anjo me diz Como chegar A você Pra qual estrela Posso te chamar Em que sonho Agora aumenta Essas letras Que eu sou meio cego Anjo Talvez Alô Fabinho Meus olhos Tem que aumentar O alô Tem que aumentar Mas quando a noite Caio Dá pra me ver não Tudo faz Lembrar você Beijo de mel Pra que me deixe O teu céu Se não podia mais Ficar aqui comi Te provoquei E ao mundo inteiro Me dê Que eu Que eu Amo Só penso em você Precisa Juntar Que eu estou Morrendo Faça o sinal Diz não Se o sonho Acabou Estou Te perdendo Te perdendo Mauricinho Dos teclados O emocionado Bate-bate No MSN Nós dois chegando Falando da gente Surpresa pra nós dois Só o destino Pô te separar Saconha Alô E eu Alô Johnny Vicks Falando de amor Aqui falou Olhei pra o lado E vi você Menos mal Nós dois online Na mesa E eu e você Falando de amor Quando o deijão Olhei pra o lado E vi você Menos mal Nós dois online Na mesa Nossa Encontro Nossa Nossa noite Nossa noite Foi legal Foi Foi E junto a gente ficou A gente chamou Foi Legal Foi Foi Legal Jorginho Na vergonzada Mais uma Chama Nega Nega O teu beijo Me deixou Volado Nega Deixa eu te relatar O patroço Quando você cai Senta e rebola E não quer para mais Mulher desse jeito E não quer se vai Eu quero sempre mais Eu quero sempre mais Eu gosto Quando você cai Senta e rebola E não quer para mais Mulher desse jeito E não quer se vai Eu quero sempre mais Eu quero sempre mais E o pé lá de você no ar Fazendo saliência Com a luz A lua Viajar no peito A lua continua E hoje a noite é sua Só vai As loucuras De novo Alô Alô Johnny Alô de novo É bom mudar essa Do mar Eu gosto Quando você cai Senta e rebola E não quer para mais Mulher desse jeito E não quer se vai Eu quero sempre mais Eu quero sempre Chegou Chegou Eu gosto Quando você cai Senta e rebola E não quer para mais Mulher desse jeito E não quer se vai Eu quero sempre mais Olha meu dançarino Cunha Olha aqui Eu pedo ali Você no ar Fazendo saliência Com a luz A lua Viajar no preto O amor continua E hoje a noite é sua São várias Ocuras Mais uma Às vezes eu acho Que devia te dizer Mais vezes Que te amo E que te quero Mais que qualquer coisa Por essa noite Vem morar aqui Aqui Vem Tem gente Que chega e muda Os planos de a gente E que faz a nossa vida Caminhar pra frente Agora sim Eu sei pra onde ir E o que? E dessa vida Nada se leva E no fundo Todo mundo espera O amor que veio Pra somar Pra completar O nosso santo bateu O amor da sua vida Sou eu E tudo que é meu Hoje é teu E o que me pesquisa Loire aqui E o nosso santo bateu O amor da sua vida Sou eu E tudo que é meu Hoje é teu E o que me pesquisa Rima Oh Laiá Semão Estilo Chega Claro Joginho Navergo Às vezes eu acho Que devia te dizer Mais vezes Que te amo E que te quero Mais de qualquer coisa Por essa noite Alô minha galera Vem Alô minha Vem Acabou E tem gente Que chega e muda Os sangros De a gente E que faz A nossa vida Caminhar pra frente Agora sim Não sei pra onde E dessa vida Nada se leva No fundo Todo mundo espera O amor Foi o Pra Completar O nosso santo bateu O amor da sua vida Alô Natalha E tudo que é meu Hoje é teu E o que me pesquisa Rima Oh Laiá O nosso santo bateu O amor da sua vida Sou eu Tudo que é meu Hoje é teu E o que me pesquisa Rima Oh Laiá O que é que eu vou fazer É que a saudade é infinita E quanto mais eu amo Ela me mata ainda Desse jeito você me cumpri Você vai embora e o seu beijo vir Que eu Não chamo mais o teu Amor de meu Porque ele é Todo seu É todo seu O nome dele é O povo jamaicano Tamo junto, irmão Que eu Não chamo mais o teu Amor de meu Porque ele é Porque é todo seu É todo seu É todo seu E nada a ver Alô Giba Em nome de imagem Construtora O que é que eu vou fazer Se o meu te amo Tem seu nome Você faz Conhecer Na cama Nunca falta assunto Nem beijo pendente Pra resolver É que a saudade é infinita E quanto mais eu amo Ela me mata ainda Desse jeito você me complica Você vai embora e o seu beijo vir Eu Não chamo mais o teu Amor de meu Porque ele é Todo seu É todo seu É todo seu E nada a ver Eu Não chamo mais o teu Amor Alô Giba Porque ele é Todo seu É todo seu É todo seu E nada a ver Bidogo da caçamba Alô Lerichone Alô Josinaldo Tem amores na vida Que não sombra a vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começo que o fim Nem passa na cabeça Tô começando a beber hoje Só para o cesta Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor É a boca que ralou Te amo Fala que acabou Eu posso pra sempre Infelizmente não vingou Apesar de não te Comover O meu sofrimento E mesmo Que sair da sua vida Seja um livramento E apesar de não Valeu algo Que eu tô pedindo E mesmo Que você ligue o todo assim Você segue sendo A maior saudade De todos os tempos Tem amores na vida Que não sombra a vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Alô Diego Tem começo que o fim De passar na cabeça Até que um belo dia Esse dia chegava Amorzinho Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor É a boca que ralou Te amo Fala que acabou Eu posso pra sempre Infelizmente não vingou Apesar de não te Comover Com o meu sofrimento E mesmo Que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não Valeu algo Que eu tô pedindo E mesmo Que você ligue o todo assim Você segue sendo Alô Cristiano A maior De todos os tempos Onde ele é Fernando Alô Seu Fernando Passos Tamo junto A maior De todos os tempos Quem gostou Bate uma palminha Que não paga nada não Vamos pessoal Uma lágrima caiu O travesseiro e eu senti De repente um vazio Eu levantei Eu levantei Enfrente a porta era você Quase não acreditei O nome dela é Débora Vinte e cinco quilos Entre amor De amor me abraça Não aguenta pra mais esperar Você voltar Você voltar Olha a sua volta Tudo está no mesmo lugar E eu aqui Eu continuo Eu continuo Amando você Só você Só você Entre amor Alô Jardim Sim, Riqui Ontem estrelas no céu Foi ver o mar e o sol nasci Cerrando com você E tudo que eu mais queria Errado e volto Errado e volto O seu amor Mas você Me voltou Então por minha praça Não aguentava mais E será Por se voltar Olha a sua volta Tudo está no mesmo lugar E eu aqui Eu continuo Eu continuo Amando você Só você Entre amor Johnny Mix Entre amor Mais uma Olha a Jardim Olha a Jardim Nesse azul Sem dimensão Queria ter poder Pra poder fazer Você às vezes Exercia o pé E não Da fome Pra saúde Pra tristeza Pra miser Educação Alô Fabinho Eu vou mudar Eu vou mudar Um dia você mesmo Vai se ver Quem era que sou Com a mirada Pode crer Eu vou mudar Um dia você mesmo Vai se ver Mediante do espelho Do poder Johnny Mix Alô Martins Alô Jardim Alô Jardim Mais uma Me promete amor sincero Uma vida inteira E com você O meu inverno Vira primavera E vive Me jurando Tão apaixonado Prometer o mundo E nunca me deu nada Você não Alô Doutor Vitor Aí tem conversa E seus regrinhos Eu não me enxergarei ao céu Eu vou correndo Um moço amargo No trem No motel E na gentia Das palavras Entro no seu jogo Alguando a água Só encontro o fogo Vem tempo nesse fogo E quando você fala Tão apaixonada E meu amor Sempre estarei contigo Olho nos seus olhos Me emociona e chove Eu sei que é bem dia Mas me sinto vivo Mesmo sendo falso Eu sinto que é senhor Mendes também Que parecia verdade E tudo que me falava Não tô acreditando Mendes também Que até chego a imaginar Que nunca vai me enganar E que me ama de verdade Valeu! E você mete-me Estão bem E quando você fala Tão apaixonada E meu amor Sempre estarei contigo Olho nos seus olhos Me emociona e chove Sei que é mentira Mas me sinto vivo Mesmo sendo falso Eu sinto que é senhor Mendes também Mendes também Mendes também Que parecia verdade E tudo que me falava Não tô acreditando Mendes também Que até chego a imaginar Que nunca vai me enganar E que me ama de verdade Você não vai ser Você não vai ser Parece que se sente de bebida de longe Sabe que eu sou fraco, aí cliente seu nome Na tela do celular, me perguntando onde você tá Sabe onde minha saudade aperta quando se eu me lua Aperta na palavra que me acerta, deixa minha raiva cega Você sabe que eu sou, alô seu mestre, ô Chama navegar, aí que mora o perigo, aí que eu caio lido Aí que eu sei das consequências, beba se morrido É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Aí que mora o perigo, aí que eu caio lido Aí que eu sei das consequências, beba se morrido É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Pra quem já tá podido Ao vivo É mal o estil dos teclados Sabe onde minha saudade aperta quando se eu me lua Aperta na palavra que me acerta, deixa minha raiva cega Você sabe que eu sou, alô seu mestre, você sabe que eu sou incapaz Aperta na palavra que me acerta, deixa minha raiva cega Aperta na palavra que me acerta, deixa minha raiva cega Aperta na palavra que me acerta, deixa minha raiva cega Aperta na palavra que me acerta, deixa minha raiva cega E passei da casa dela, ela subiu na minha vez E tava tão feliz, a gente dançou Tomando a gelada, ela me beijou Mas me arquei, meu olho fechou E quando eu acordei, ela vai o meu E o que? Com o boy da Rai Luz, a gata se mandou E nem o risco de bajone, ela terminou Com o boy da Rai Luz, a gata se mandou E doeu aquilo, o ronco rodou E tava tão feliz, a gente dançou Tomando a gelada, ela me beijou Mas me arquei, meu olho fechou E quando eu acordei, ela vai o meu amor Com o boy da Rai Luz, a gata se mandou Nem o risco de bajone, ela terminou Com o boy da Rai Luz, a gata se mandou Doeu aqui Alô, bem grande Tamo junto Maldição dos teclados, gravando tudo, amigo Chama na pegada Olha quem chegou Já tá com alguém Ontem terminou Alô, bitouco da caçamba Chorou, falou que não dava bem Sei, a intenção é me fazer sofrer Pisar no peito, bota pra ruer Mas deixa eu te falar Bora com a Rai Luz, a Rai Luz Ô, saudade E da minha vida Ô, da vida da cachorrada Da vida da putarinha Saudade Que eu já vamo Da minha vida Deixa o menino Ô, da vida da cachorrada Da vida da putarinha Tua mãe, putarinha Tua aqui pra dentro E na minha mesa tem a loira Marina e a ruiva Eu tô Alô, Johnny Mix Olha, o negócio desse Tu não grava Ô, saudade Que eu tava Da minha vida Ô, da vida da cachorrada Da vida da putarinha Tua mãe, putarinha Tua aqui pra dentro Na minha mesa tem a loira A morena e a ruiva Hoje eu tô Tua mãe E pela cara da minha ex A de perra da valente Jorginho na pé Jorginho na pé Bora, meta Olha quem chegou Já tá com alguém Ontem terminou Chorou Falou Que não tava bem Sei Tua intenção é me fazer sofrer Pisar no peito Banda pra roer Mas deixa eu te falar Bora com o malzinha Malzinha Ô, saudade Na minha vida Ô, da vida da cachorrada Da vida da putarinha Saudade Que eu tava Na minha vida Ô, da vida da cachorrada Da vida da putarinha Balaia, putarinha Tua, tuba zero Na minha mesa tem a loira A morena e a ruiva Hoje eu tô De madeira E pela cara da minha ex A de perra tá batendo Saudade Cuidado, neném Da minha vida Da vida da cachorrada Da vida da putarinha Deixa o menino Deixa o menino Ai, dá choque não Mais um Jorginho na pé Todo mundo tem um amor Quando deixa e olha pro teto Vem a pergunta Será que isso? Se hoje a gente tava certo Um episódio Que nunca vai ser lançado Algo incompleto Uma história Que pago pela metade Imagina o resto É saudade Que toma, que toma Que toma Conta de mim E não dá Não reforço Nem raiva Nem Nem pena Não reforço Não reforço Não reforço Não reforço Não reforço Não reforço Todo mundo tem um amor Quando deixa e olha pro teto Vem a pergunta Será que isso? Se hoje a gente tava certo Um episódio Um episódio Só existe na minha cabeça Só existe na minha cabeça Música Ao fim 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 E eu te amei Ao fim 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 aos beijos Aos beijos ao fim 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 E vem comigo que eu vou te ensinar A calmeira e ela que chegou para ter um beijinho Bate palma duas vezes só para ritar E bote a mão no joelho e pode rebolar que se torna vem comigo que que eu vou te ensinar a dança na janthrinha que chego para brincar que bate palma só para ritar E bote a mão no joelho E pode rebolar que é definitely Bate palma é sua sostinha Bate palma é sua vozinha Bate palma eu sua pendinha bate palma e vem comigo ins Em nome de Uvas, Portugal Mais uma Olha, cavalo zelado, columbi esfora Balanço, curral, minha vez, é agora Morava de ser, entrega esse rabo A marca do carro, quero ver Cavalo zelado, columbi esfora Balanço, curral, minha vez Morava de ser, entrega esse rabo A marca do carro, quero ver O combustível do banqueiro É o que tu quiser Tem que beber no barral O combustível do banqueiro É o que tu quiser Tem que beber no barral É pra não ficar Onde tem cor, não é o que eu tô no meio Onde tem vaquejado, eu tô no meio No meio das amiguinhas No meio do desmantel Onde tem cor, não é o que eu tô no meio Onde tem cor, não é o que eu tô no meio No meio das águas O nome de Uvas, o nome de Uvas O nome de Uvas O nome da Cláudio Sonho O nome do Jato, Henrique, Coelhan É natural, o palco, tudo do sítio Seu especial, amém, calô, oliveira, alô, janaina Tamo junto Olha cavalo zelado, columbi esfora Balanço, curral, minha vez Morava de ser, entrega esse rabo A marca do carro, quero ver Cavalo zelado, columbi esfora Balanço, curral, minha vez Morava de ser, entrega esse rabo O combustível no banqueiro Dentro dos paulados ali, Jone Tem que beber no garrafo O combustível no banqueiro Já tem que beber no garrafo Onde tem bolão, alô, meu Deus No meio das amiguinhas Onde tem bolão, eu tô no meio Onde tem vaquejado, eu tô no meio No meio das amiguinhas Também te amo, vim, Jone Já tem que beber, já tem que beber Mais uma Não sou vaqueiro Não sou vaqueiro, mas gosto de vaqueijar De forró, de cachaçada De uma mulher bonequeira Tamo junto a cavalo Eu saio do de carro, mas sou doido Um cura e barro, uma mulher na bagaceira Não sou vaqueiro, mas gosto de vaqueijar De forró, de cachaçada De uma mulher bonequeira Tamo junto a cavalo Eu saio do de carro, mas sou doido Um cura e barro, uma mulher na bagaceira Vaqueijado é um esporte Do nordeste brasileiro De mulher e de vaqueiro Que gosta de chorosar Sexta, sábado e domingo Todo dia eu tô bebendo Eu estou sempre querendo Alô, Fernandinho, alô, Jui Ai, 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 uma mulher pra namorar Ai, ai, ai Ai, 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 uma mulher pra nós casar Sexta, sábado e domingo E segunda se separar Ai, 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 uma mulher pra nós Ai, 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 uma mulher pra só dosar Ai, ai, uma mulher pra nós Sexta, sábado e domingo E segunda se separar Quem gostou, bota uma palminha, papai Tamo junto Só espete e américo Mal ensino os teclados fazendo muito som Pessoal, agora eu vou fazer aí A minha mais nova música de trabalho O nome da canção é Vida de Solteira Alô, Juito Revolque Alô, Roberta, Rufas, ponto com Amo simbora, amo simbora, simbora Segue lá no Instagram Arroba Mal ensino os teclados Alô, Matheus Amo junto Está na vida de solteira Bebendo, fazendo, zoeira de bar em bar Não quer pra mim mais voltar Já de me rode, feira, madrugada Lembra de mim depois de me agarrar Ele quer ligar Não quer pra mim mais voltar Quando está boa é a bã-bã-bã Embriagada fala que me ama Matheus Fagã Alô, Marnilson Alô, Jair Coutinho Alô, Messinho Alô, Dudu Esta na vida de solteira Bebendo, fazendo, zoeira de bar em bar Não quer pra mim mais voltar Da lirante pela madrugada Lembra de mim depois de me agarrar Alô, Dulce Não quer pra mim mais voltar Quando está boa é a bã-bã-bã Embriagada fala que me ama Matheus Fagã E diz que quer voltar pra mim Voltar te ver Por favor, bem gostosinho Mal e sim A que fez Diz que quer voltar pra mim Voltar Olha o Roberto Vamos falando bom E o amor bem gostoso Olhe aqui Olhe aqui Aqui vem Johnny Mix Você mal vestindo os teclados ao vivo Mais uma Se minha vida é errada Ninguém tem nada Chora, bebê Eu posso fazer o que quero Eu posso dizer o que penso Não tem ninguém Tô nem aí Tô nem aí Tô nem aí Não seja amor, ele só quer te ter Com muito carinho, conquistei seu amor Na paraíso, ela geme, sem ser de dor Ela me traz presente, ela me traz sorris Não lembra de você, nem de outros amores A paraíso, não seja amor, ele engana você A paraíso é você Não seja amor, ele só quer te ter A luta não alcança mais uma Ahá Chá Não sei o que é que eu faço sem o seu amor Eu bem estou sozinho, preciso de você Por Deus, como eu te quero, eu não posso te perder Eu sinto muito a sua falta Muito a sua falta Me dê mais uma chance, que eu quero te mostrar Uma rocha Como você pode me dar o seu amor Alô, Denilson Ciúmes que me fez, eu não posso mais negar E meu coração está em pedaço E está em pedaço E está em pedaço E volte, amor Eu não me vejo Pode até brigar comigo Mas não me dê Nessa solidão E volte, amor Eu sinto a falta dos teus beijos Vem matar meu desejo Tirar essa dor de dentro do meu coração Alô, Cretinos Tchau, amor Alô, Dô, Cretinos Alô, Dô, Cretinos Oi Vamos por parte Te falo meu nome Você é o seu Que prazer te conhecer Fala mais de você O que prefere fazer Balada ou parque Você escolhe Eu vou lá Eu vou lá Te dar um beijo e um abraço Eu vou lá Eu vou lá Vamos ocupar o mês e espaço E vai E quando falta um sentimento Fecha os olhos E deixa rolar Deixa Deixa o beijo durar Deixa Deixa rolar Deixa o beijo durar Alô, Fabinho Tamo junto Balestino Teclados ao vivo É a meia Acabou, papai E vamos pro parque Te falo meu nome Você é o seu Que prazer te conhecer E fala mais de você O que prefere fazer Balada ou parque Você escolhe Eu vou lá Eu vou lá Eu vou lá Te dar um beijo Pode deixar Eu vou lá Eu vou lá Vamos ocupar o mês e espaço E vai E quando falta um sentimento Olha que deixa rolar Deixa o beijo durar Deixa rolar Deixa Deixa o beijo durar Cuidar Vamos por partes Te falo meu nome Você é o seu Que prazer Te conhecer Que prazer Te conhecer Alô, Jadson E vai Ele pode chamar de acidente Fala, fala que eu não vejo Pode mentir pra geral que a gente é só sexo Cê vai embora, mas depois de dia Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista Mas sou, eu já sei de qual que sou eu O amor com a sua boca Achei que o coração chama de meu Eu sou um erro que... A raiva que cê quebra o pé Quer sentir ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou um erro que dá certo A raiva que cê quebra o pé Quer sentir ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou É malzinho É malzinho É melhor A raiva que cê quebra o pé Quer sentir ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou É malzinho É malzinho Meu amor Minha vida te entreguei Comigo Comigo Diz que não vai mais Amor Meu coração Meu coração vai ser só teu Amor É malzinho É malzinho É malzinho É malzinho Amor Minha vida te entreguei Comigo 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 Diz que não vai mais Amor Meu coração vai ser só teu Amor Meu coração vai ser só teu Amor Diz que não Diz que não vai mais Mãe Trague essa porta e vem Te quero Te amar Me faz ouvir Fernandinho Trague essa porta e vem Te quero Te amar Me faz ouvir Me faz seu bem. Te dei meu coração, te amando em casa, se dei flor, se você ainda quer brigar comigo. Eu me humilho, me declaro em você, droga só me dá castigo. Eu não aguento não, meu pobre coração. Hoje eu acordei mais cedo, me olhei pelo esquerdo e vi, tava morrendo de amor. Quando eu digo que é verdade, você desistiu, estou mentindo. Eu resolvi parar, dar um baixadinho de uma vez. O favor não liga e já estou com o amor. Que me dá caindo, amor e atenção, que você não deu não. Sua mãe falou, que quando me merecia dava amor. Falei que não é digno, meu amor. Pagou pra ver, que boa cara. 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 Antiga, burrice negra, mas eu toquei, coração inflado Como é que você faz o negócio, só carruca sempre por fazer Uma aventura por uma paixão, péssimo negócio Como é que você faz o negócio, só carruca sempre Ela falou que não quer mais conversar, agora dorme com essa E não de coelhada natural, alô raíza E conhece alguém que jogou com o diamante, loucura né Mas eu toquei Quem já trocou o novo amor por um instante Corri siné, mas eu toquei E coração me fala, como é que você faz o negócio, só carruca sempre por fazer Uma aventura por uma paixão, péssimo negócio Como é que você faz o negócio, só carruca sempre Ela falou que não quer mais conversar, agora dorme com essa Agora dorme Em nome de S.S. Alô Estéane, tamo junto Alô Estéane, tamo junto Me deixa aqui Com a cabeça cheia de problemas Vou me resolver Alô Bila, DJ Milão, tamo junto E meus efeitos você finge que não vê Vou me ver chorar Vou me ver sofrer Mas pode E vai com a certeza de que quem perdeu não foi você Prefeio me acabar desse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar, pagar Os meus efeitos você finge que não foi você Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer o batendo É bem É bem Do que te ver chorar Pra que se lamentar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não vê Não vou mais te enganar Não vou mais te enganar Eu não sou uma pessoa Que você tanto sonhou E do final feliz Que você tanto imaginou Eu pago as consequências Posso ser julgado Por um pecado de amor Jorginho, nada é força Tá preocupado com o que vou falar Quando ao império Dá motivo da gente se largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensa se antes de ter feito Pra chamar dinheiro Que chamou de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma Na sua cabeça E falou Deixa a minha boca E já que você não quer sair Vou morrer da história Então fala aí Que a culpa é nossa Descidê, tá aí 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 Já se enriquei na unipalhada natural Pensar se antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Eu quero me convencer Que alguém colocava na sua cabeça E falou Deixa a minha boca Já que você não quer sair Vou morrer da história Então fala aí Que a culpa é nossa E se ter traído E se ter mentido E se ser um poste Aqui a culpa é nossa E se ter traído Valeu, doutor Vitor! Vamos, João! É mal, xe, ou dois teclados ao vivo Xe! Mais um, papai! Mais um, papai! Maldição nos teclados Lembra o cor do mim e deixou Eu me vi com você O coração andava sofrendo Não parava de doer Eu me humilhei demais Correndo atrás de você Porque seu beijo vale a pena Quem não vale é você E agora que eu sou bem Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar Dizendo o que vai Alô, espelho, tô! E quando tu errou comigo Teu amigo cuidou por você Amor, não te quero E quando tu errou comigo Teu amigo E ele cuidou E ele cuidou E ele cuidou Cuidou O nome dele é Júnior do Reboque Com a gente E ele cuidou Convidar o parceiro Daniel França Pei jobbar dele ao Quantos excessive Com a gente Com a gente Com a gente Com a gente